Eu queria reparar um equívoco. Eu gosto muito de V. Exª. Essa imprensa é horrível. O que essa imprensa tem feito no sentido contrário... As pessoas intrigam, mas eu gosto muito... Eu peço que a imprensa escuta e noticie isso, Paulo. Muito, muito, muito. Está vendo? Eu agradeço muito. Olha, é muito importante, senador Simão, que nós tenhamos alguém como V. Exª que use a tribuna da forma que V. Exª está usando numa missão de paz. Como não gostar de V. Exª? Como não gostar? Essa imprensa é muito... Eu só lamento, eu só lamento que o esporte preferido de V. Exª nos últimos 35 anos tenha sido falar mal de Sarney. Falar mal? Falar mal. Fazer o que V. Exª repete agora nessa missão de paz. Quando o PMDB indicou o presidente Sarney para ser vice-presidente do Tancredo Neves, desde aquele momento que o senhor fala mal de Sarney, porque queria ser exatamente o candidato a vice-presidente do PMDB. Quem? V. Exª. V. Exª não estava aqui, estava coordenando a candidatura do Collor, lá do outro lado. Se V. Exª me concedeu a parte, eu falo, se não me conceder. Lá do outro lado. Se não me concedeu, não vou bater boca com o coitado do Collor, fez contra o coitado do Sarney. Não vou bater boca com o V. Exª. Como falava, como chamava V. Exª, e desde aquele momento V. Exª fala mal. Não é verdade. Por que é que V. Exª quer que o presidente Sarney saia? Por que é? Por que é, em poucas palavras? É por causa do problema do seu neto? Por causa do quê? Por causa do problema do neto do presidente? Por que é que V. Exª quer que ele saia? Pelo mesmo motivo que V. Exª saiu. Por que V. Exª renunciou? O que V. Exª está falando com relação a mim? Por que V. Exª renunciou a presidência? Isso é uma maldade. Deixa eu falar, eu posso falar. Isso é uma maldade. Por que V. Exª renunciou a presidência? Eu enfrentei aqui, eu enfrentei dois processos de cassação por uma questão privada, íntima, pessoal. Eu abri minhas contas, mostrei o fluxo bancário, respondi uma a uma todas as acusações que me faziam. E por que ele renunciou a presidência? Eu renunciei à presidência porque a crise foi tanta. E V. Exª alimentou a crise em alguns momentos. Outro dia eu vi aqui V. Exª dizer que votou contra mim quando 52 votos me absorveram na segunda representação porque não podia levar o Senado ao impasse. São questões distintas. Por que não podia levar o Senado ao impasse? São questões distintas. Por que não queria levar o Senado ao impasse? É o que eu estou propondo. Senador, nós não vamos debater. Nós não vamos debater. E achar até que isso é uma tática. As pessoas não querem debater aqui no Senado. As pessoas querem falar sozinhas. Infelizmente, isso nunca foi a prática da V. Exª aqui. Aliás, a V. Exª vem falando sozinha há muito tempo, senador. Não, não, não. Eu nunca falei sozinho. Aprende a liberança do MDP. Eu falo pela bancada. Eu falo pela bancada. Outro dia, outro dia, eu ouvi de V. Exª e não entendi. V. Exª cobrando um posicionamento da bancada do PMDB com relação ao presidente Sarney. O PMDB já decidiu. O PMDB já decidiu.